Vamos começar a potaria, vá porrar, vá porrar, vá porrar, vá porrar DJ Bart não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria Brota no carro do MC por H que o bagulho é desse jeito Brota no carro do MC por H que o bagulho é desse jeito Só dedada no grilo, chupadinha nos peitos Só dedada no grilo, chupadinha nos peitos Tô melecando na minha mão, o orgasmo dela tá descendo Pode dedada no grilo, chupadinha nos peitos To melecando na minha mão, o orgasmo dela tá descendo Pode dedada no grilo, chupadinha nos peitos Só dedo andar no grilo, chupadinha nos pintou melecando A minha mão, o orgasmo dela tá descendo Vamos calentar a potaria, vá porrar, vá porrar, vá porrar, vá porrar DJ Bart não tá mais produzido, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria Brota no carro do MC Bora, gaca, o bagulho é desse jeito Brota no carro do MC Bora, gaca, o bagulho é desse jeito Só dedo andar no grilo, chupadinha nos pintou melecando A minha mão, o orgasmo dela tá descendo Só dedo andar no grilo, chupadinha nos pintou melecando A minha mão, o orgasmo dela tá descendo Pode dar no grilo, chupadinha nos peitos Meleca na minha mão, orgasmo dela tá descendo Pode dar no grilo, chupadinha nos peitos Meleca na minha mão, orgasmo dela tá descendo